Fala, mandos e minas do Mineirão, aqui quem fala é o Álvaro e a partir de agora pra vocês, reações dos torcedores do Fluminense ao confronto contra o Cruzeiro. A partir de agora, e eu vou falar pra vocês, os caras estão bem confiantes, gostaram de pegar o Cruzeiro. Dá uma olhada no vídeo a partir de agora, eu vou deixar todos aí na descrição desse vídeo. Fluminense! Vai lá, vai! América, América! Agora sabemos pra quem... Eu ganho se vier ao Cruzeiro. Eu ganho se vier ao Cruzeiro. É. Ai, meu Deus. Fluminense! Se ele der a risadinha, o cliente já sabe o que aconteceu, né, Clássico, né? Vai ser Botafogo ou Flamengo. Vai ser Botafogo. Risadinha, Botafogo ou Flamengo. Eu peguei o Botafogo e o Flamengo feliz, tá? América, América. Só pra avisar vocês. Atenção. É, Clássico, só pode ser, né? A sabe o Fogo vem, não riu. Cruzeiro! Aê, vem Cano! Vem Cano! Eu quero um, pra não tirar do outro tempo. Faz o L, faz o L, ó. É o duelo que jogado em Cano 2. Ó, pro Bebeto, ó, vou embalar o caninho aqui, ó. Não, eu disse a massa, ele comemorou porque ganhou o boneco, né? Eu aposto. E, ó, partiu o Mineirão, hein? Já vai pela cor, né? Tô esperando. Ó, mas aí a chance de Flamengo e Botafogo ainda é enorme, hein? E Galo e América, que é clássico também. América, Mineiro. Mas esse próximo aqui que eu vou mostrar pra vocês, velho, vocês vão ver, velho. O cara tá falando que foi armado, o cara tá se surpreendendo. Olha esse aqui. Esse segundo aí. Olha como ele comemora, velho. Fluminense. Opa! Vamos lá, é agora, papai? Já tem gente aqui cantando. Eu queria que as pessoas ouvissem a plateia aqui. É, Fluminense e Botafogo. Já pensou. Todo mundo esperando o Flamengo também, né? Pegou o Atlético. O Urugu, pode esperar que a sua hora vai chegar. Cruzeiro. Tá bom. Tá bom. Peguei. Fluminense e Cruzeiro, temos aí. Peguei. Mais um confronto. 2019 foi assim, né? Uhul. Vamos? Bora. Bom demais. Bom também. Foi bom, gostei. Foi bom, foi bom. Já vai pela cor, né? Tô esperando. Vem a corzinha ali de longe. Foi fruguês. América Mineiro. Em pontos corridos pode ser fruguês, né? Mas em mata-mata, sei não. Pessoal, antes da gente continuar com o vídeo, dá uma moral lá no nosso parceiro 1xbet. Primeiro link da descrição desse vídeo ou no comentário fixado. Clique nesse link e vocês vão em registro, coloque meu cupom DEPRESSÃO e vocês já vão estar dentro da 1xbet, a casa de apostas mais famosa do mundo. Parceira de Liverpool, de Barcelona, de Chelsea e de outros grandes times do mundo. Dentro da 1xbet você pode depositar no mínimo 15 reais. Com 15 reais vocês já podem começar a apostar na 1xbet. 15 reais é o que você gasta aí com cervejinha, pô. Quem sabe com 3 cervejinhas vocês já podem transformar esses 15 em 20, em 30, 100 reais. Aproveita essa chance, viu pessoal? Inclusive, hoje tem jogo, hein? Deixa eu apostar um jogo aqui, ó. Bélgica e Polônia, hein? Que isso? Eita, nós. Que jogo em Lukaku contra Lewandowski. Eu vou apostar na vitória belga, hein? Apesar do último jogo não ter sido tão bom, né? Para a Bélgica, eu vou apostar na vitória da Bélgica. E se eu colocar 50 reais na vitória da Bélgica, eu já posso ter um retorno de 81 reais. Imagina se eu apostar na Polônia do Lewandowski. Vai que, né? Se eu colocar 50 na vitória da Polônia, já pode me retornar 297 reais. É sinistro o que você pode se transformar, né? Transformar a sua vida com um XBET. Aproveita a chance única que eu estou te dando. Clica no primeiro link da descrição desse vídeo. E também no comentário fixado. E coloca o meu código, né? O meu cupom DEPRESSÃO. Que com ele, o seu primeiro depósito vai ser dobrado. Tamo junto. E vamos lá apostar na um XBET. Que morra é essa? Nunca vi isso na vida. Luminense. É agora, hein, caralho. É agora, hein, caralho. Já tem gente aqui cantando. Eu queria que as pessoas ouvissem a plateia aqui. É. Luminense. É agora, hein, caralho. É agora, hein. Luminense. É agora, hein. Vai pegar. Bora, Fuclir. Balança essa porra direito aí, Fuclir. E agora? Cruzeiro nessa porra. Sai o Cruzeiro. Bora pro Mineirão nessa porra. América Mineira agora. Cruzeiro ou América, hein? Cruzeiro. Ah, moleque. É isso aí, porra. Fluminense e Cruzeiro. É isso aí, caralho. Cruzeiro nessa porra. O cara comemorou como se fosse um título, velho. Bora pro Mineirão. Bora pro Mineirão nessa porra. Bora pro Mineirão nessa porra. Vamos conhecer o Mineirão, caralho. Tu já vai pela cor, né? Tu tá esperando. Já vê a corzinha ali de longe. Cara, é isso aí, caralho. Vamos que vamos nessa porra. América Mineiro. América Mineiro e Atlético Mineiro agora, hein. Fluminense. Ei! Rio de Janeiro. Já tem gente aqui cantando. Eu queria que as pessoas ouvissem a plateia. É. Já sabemos o que vai acontecer, hein. Fluminense. Vai pegar assim. Não, e todo mundo apostando, né, no Flamengo, porque teve vários clássicos e não deu, né, nessa. Pode ser clássico regional, assim, de região, né. Cruzeiro. Ei! Tá acertado, pô. Clássico de estado. Não saiu com o Flamengo, cara. Mais um confronto definido, então. Mas clássico estadual não teve, né. Saiu um Cruzeiro. Isso é algum sinal, hein. Não sei se você quer, mas... Podia ter, né. Flamengo e Botafogo. Tavam nas frutas ainda. Eu falei, acertei desde o início, hein. Tô sentindo que é Cruzeiro, tô sentindo que é Cruzeiro, tô sentindo que é Cruzeiro. Não deu outro. Já vai pela cor, né? Tô esperando. Já vê a corzinha ali de longe. Não sei o que é sinal, não. Mas deve ser sinal de alguma coisa. América Mineiro. Fluminense. Deixa eu pular pro outro lado. Já estão falando lá no Flamengo. Já tem gente aqui cantando. Eu queria que as pessoas ouvissem a Platec. É. E agora? Eu tô pelo Flamengo e América Mineiro, tá? Vai pegar... Cruzeiro e América Mineiro. Quem, Edu? Meu Deus. Se for Flamengo, pode refazer o sorteio. Cruzeiro. Achei bom o sorteio. Fluminense e Cruzeiro, temos aí. Quebrou, quebrou, né? Mais um confronto negativo, então. Achou bom? Fluminense e Cruzeiro, aí tava de final. Repetiu em 2019, né? Vitória do Cruzeiro nos pênaltis, né? Pode dar Flamengo e América, Flamengo e Botafogo, Flamengo e Atlético. Eu tô pelo Flamengo e Atlético, cara. Já vai pela porra, né? Tô esperando. O Bebeto tá rindo, ó. Bebeto já tá rindo. Fluminense! É agora! É agora, galera! Esse é o cara mais engraçado que eu vi, mano. Só risada contagiante, mano. Vai ver a mulambada, hein? Não, e todo mundo esperando o Flamengo. A gente vai ser o único que vai jogar fora. Cruzeiro, foi o Cruzeiro. Não, e ele respeitou, quer ver? Que ele vai falar aí. Fluminense e Cruzeiro. Fluminense e Cruzeiro. Não foi bom caralho o Fulbão. Cruzeiro é líder disparado da segunda divisão. Já vou botar aqui. Não, não. Melhor, não tem nada melhor. É... Pois é legal. Deixa eu pular aqui. Fluminense! Agora o que isso aí é nosso, galera. Já tem gente aqui cantando. Eu queria que as pessoas ouvissem a plateia aqui. Fluminense. Fláfluo, quer ver? Fluminense. Todo mundo! Flamengo e Fluminense, velho. Vai pegar. O Flamengo deve estar desesperado quando o seu Flamengo, louco. O Flamengo deve estar desesperado. Cruzeiro. Fluminense e Cruzeiro, temos aí. Fluminense e Cruzeiro, galera. Mais um confronto definido, então. Cruzeiro, pessoal. Faltou o Fábio ali na arte, hein, velho. Vamos conversar sobre isso. No meio ali, ó. Fábio contra Rafael Cabrão, hein. Ó, o Lucas, ó. Fluminense e Cruzeiro. O Lucas Roger acertou, hein. Já vai pela cor, né. Estou esperando. Já vê a corzinha ali de longe. Rapaz, os flamenguistas agora ficaram aliviados. América Mineiro. América Mineiro. E é isso, pessoal. O que vocês acharam do vídeo? Os torcedores do Fluminense estão bem confiantes. O torcedor do Cruzeiro também está assim? Deixa nos comentários a sua opinião. Não se esquece também do like no vídeo e sua inscrição aqui no CDD. Eu estou bem confiante. Confronto do destino, hein, pessoal. Fluminense contra Cruzeiro. Fábio contra Rafael Cabral. Substituto do Fábio contra o mesmo, né. Que jogo, hein. Cruzeiro decide em casa. Segundo em casa. Primeiro jogo lá no Rio. E o segundo no Mineirão. Se tudo der certo, né. Se a Minas Arena não arrumar uma desculpa. E o segundo jogo ter que ser lá no Independência. Mas torcemos que não, né. Esse jogo é para 60 mil, no mínimo. O segundo jogo. Vamos lá, né, pessoal. Oitavas de final da Copa do Brasil. Valeu. Falou.